Mínima de 14 graus e máxima de 27 são as temperaturas para hoje aqui em Três Lagoas, viu? Nesta quinta-feira o dia amanheceu aí com o céu limpinho, sem nenhuma nuvem, por volta ali das 7 horas da manhã o ventinho ainda estava gelado, né? Registrando mais ou menos 16 graus, mas agora já esquentou, viu gente? Neste exato momento faz 25 graus aqui e nós vamos dar uma olhada nas imagens que o nosso repórter cinematográfico Max Silva fez para a gente de hoje aqui em Três Lagoas. Olha só, céu aberto, né? Manhã gelada aqui em Três Lagoas e sem falar dessa beleza do IP rosa, né? Aqui na nossa cidade. Olha, essa aqui é a Praça do Alvorada onde o Max fez essas imagens maravilhosas. E olha esse contraste do rosa com azul. Ai, gente, maravilhoso, né? Nossa cidade está mais linda ainda. E o tempo não muda, né? Tempo seco, a gente sempre fala aqui para você cuidar da sua saúde, né? Se hidratar aí, tomar muito líquido, muita água, porque o tempo continua seco e olha, eu acho que nesse final de semana tem um calor, se só de passagem, porque na semana que vem tem mais frio, viu? Amanhã, sexta-feira, o clima não muda, então nós vamos conferir aqui no nosso painel como que fica as temperaturas aqui para Três Lagoas e também, né, para as principais cidades da região leste. Três Lagoas, então, amanhã tem mínima de 15 graus e máxima de 28 graus. Brasilândia, mínima de 13 e máxima de 28 também. Em Água Clara, mínima por lá é de 15 graus e máxima de 29 graus. Vamos saberem a parecida do tabuado? Mínima de 15 e máxima 28. Paranaíba, um pouco mais frio, mínima por lá é 13 graus, máxima de 28 também. Inocência, mínima de 16 e máxima de 29 graus. Pois é, esse tempo aí, né, seco, continua, nós continuamos com manhã gelada, né? Finalzinho da tarde dá aquele calor, mas continua o tempo estável.